Estamos aqui no CF Elite, só pra ver como é que vai acontecer aí, mano. Então vamos tratar uma das coisas aqui. Ah, beleza. Vamos explicar uma coisa bem rapidinha pra vocês. Galera, eu quero convidar vocês, cara, a jogar o Questar Elite. Muito bom, cara. O Questar Elite é muito bom, mini. Muito bom. E recomendo que vocês venham jogar comigo, cara. Vou deixar o vídeo. Se você não tem ainda no seu PC ou quer baixar, vou deixar o vídeo do Playboy na descrição. Você passa lá, assiste o vídeo inteiro, por favor, YouTube. Belezinha? Então é isso aí, mano. Cara, aqui no Questar Elite, quando você cria a conta, você já começa com uma Vipro. Ganha as EP por dia. Nossa, mano, é muito bom, mano. Aqui é muito bom. Então, por favor, vem jogar aqui, velho. Vem jogar o Elite. Dá um salto pra nós. E aí, vamos lá. Nossa senhora, o cara com 1 de HP Ele vai ter que segurar nessa aula O cara caga muito com 1 de HP Ele caga muito, ele se levantou na hora Nossa, essa mira da Aldo é muito boa Colocado 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 Nossa senhora Foi geral com lag Ah mano, para essa da mira Ai meu colete acabou, esqueci de colocar colete Poxa, o desafio veio um pouco Ai costa ainda, inutil Pega meu kit Pega meu kit Dava mesmo Ai cagou Nossa senhora O meu kit não vai ser esse mais não O meu kit vai ser o M-Vip que eu vou comprar Nossa senhora É só cria Ainda defusei, ainda defusei, porque eu sou brabo, sou brabo mesmo, ainda defusei, ainda defusei, sou brabo mesmo. Não sei nem, tá muito bom. Vamos lá, Wolverine! Smokin' bomb! Flash bomb! Vamos lá! Flash bomb! Fire in the hole! Nossa, olha esse canho enviado! Que era da UQ! Olha o que esse cara falou! Fire in the hole! Nossa! O... Nice shot! Nice shot! Cadê esse cara? Tá se escondendo! Achei! Achei! Watch my back! Missions success! Deixa um killzinho pra mim! Nossa senhora! Let's rock and roll! Eu cobrei ela só de... Crente, crente, crente! Que ela avisa elas mortas! Poxa vida! Poxa vida! Tá preenradona! Fire in the hole! Teve tenor! Ahhhh... Trabforo cobbest kommer! Trabẻ emda né? Trabbook!!!! Trabbookっぽ�xсchf'tboh! Vamos ficar lá em cima da todo, mano. O que vocês acham do subido aí lá em cima? Ah, o cara já tinha descido, mano. Meu deus. O que vocês acham do subido? 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 Eu como que ele vai ficar louco Eu como que ele vai ficar louco Falsam 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 Esse cara tá dando muito mole Toma aí Ah, para! Eu tô com a Miaoque e ninguém me deu Eu tomei algo e ninguém me pega Mas acho que sim Nossa Flash mesmo Pega esse V-Sight Caraca mano, o cara não me viu Eu peguei na faca Caraca 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 Não, tem um flash lá dentro É, é pra você mesmo, que burro Droga, é pra você mesmo, burro Caralho Dos caras Ah, não se esqueci Ah, não se esqueci Caralho 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 Ficou até aqui, moleque Caralho Vem me ajudar HL O cara todo lagarto Pedindo como é todo lagarto Vai entender Vai entender Vai entender O cara todo lagarto HL 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 HL